Ninguém, meus irmãos, ninguém pode encontrar de verdade Jesus e permanecer do mesmo jeito. Ninguém, ninguém. É como aqueles magos lá que encontraram o menino com Maria, sua mãe, e voltaram, cheios de alegria, por outro caminho, como São Mateus conta. Quem encontra Jesus volta por outro caminho. Quem encontra Jesus, encontra a luz, vê a vida de um modo diferente.